Olha o sapo, olha o jacaré, cuidado com esse bicho que ele gosta de mulher. Olha o sapo, olha o jacaré, cuidado com esse bicho que ele gosta de mulher. A onda vai... Olá amigos da Tríplice Fonteira, aqui o Vosso Alamel Ferreira, desde a comunidade de Belém de Solimões, a qual o Mistura Brasil foi convidado para fazer essa parte oficial e cobrir esse grande evento, que é a 4ª Olimpiada Indígena do Évarei 2020. Que Mistura Brasil não fica só em um só lugar, se não em várias regiões e também aqui em Belém de Solimões. A equipe de Mistura Brasil foi convidada a participar das Olimpiadas Indígenas do Évarei 2020, realizadas na comunidade de Belém de Solimões, a poucas horas da tripla fronteira. As atividades foram realizadas do dia 25 a 30 de janeiro. Na abertura tivemos participação das diferentes delegações estabelecidas através da conta do Rio Solimões, bem como a participação especial da cantora ticuna nacional e internacional, Ué Ena, que mostrou sua voz melodiosa, dando assim a abertura das atividades esportivas. Música Música A quarta Olimpiada Indígena Évarei 2020 tem o objetivo de valorizar a cultura indígena, lutar contra o alcoolismo, droga e violência e suicídio, bem como o fortalecimento da união e a socialização de comunidade, etnias e diferentes doutrinas religiosas. Assim, confirmou o Frei Paulo Braguini. Primeiro, valorizar as diversas culturas indígenas. Cada cultura tem as suas peculiaridades. Então, valorizar as culturas indígenas, não deixar que a globalização apague esta diversidade cultural tão bonita. Segundo, lutar contra os problemas dos jovens, que a sociedade moderna, infelizmente, está querendo destruir a vida dos jovens, que são o alcoolismo, as drogas e, de consequência, a violência e o suicídio, que é muito presente entre adolescentes e jovens indígenas. Por terceiro, unir, criar um momento de fraternidade, de união entre diversas etnias e diversas igrejas. A Olimpíada Évare 2020, nesta nova edição, teve o desenvolvimento das disciplinas esportivas tradicionais, como canoagem, cabo de guerra, servatana, açaizeiro, lançamento de baladeira, racha lenha, lançamento de flecha, quebra-braço, arco e flecha e a corrida de 100 metros. Sim, são Olimpíadas indígenas, então valoriza as modalidades da cultura indígena. Vou só lembrar algumas, zarabatana, arco e flecha, coquita, subida e descida do açaizeiro, acender fogo de forma tradicional, canoagem, canoagem como aquelas canoas pequenas de pescadores, de madeiras, também tem futsal, vôlei, handball, para justamente eles também mostrar os talentos e a vitalidade que os jovens têm nesses esportes. O motivo é um objetivo muito importante, mencionado pelo Frei Paulo. É a melhor maneira de fazê-lo através das atividades esportivas que tomam vontade no mês de janeiro, já que eles estão de férias. Normalmente realizamos Olimpíadas neste período, janeiro e fevereiro, quando não tem aulas. Os jovens são muito, assim dizemos assim, soltos, livres. Então decidimos mesmo ir junto com eles, de oferecer algo que o jovem gosta, que é o esporte. Para ocupar bem o tempo, assim ser mais forte e preparado a não cair nessas tentações, que como falamos antes, o alcoolismo e a droga estão avançando muito, ainda mais nesta região de fronteira. Seis dias de muita luta para obter a honra de ser o melhor de sua disciplina esportiva, de ser a delegação com maiores medalhas, manter sua própria identidade, praticar um esporte tradicional, que os avós de seus avós faziam para viver na mata, e manter a chama viva de ter uma própria origem ancestral desta região do Amazônia, como foi a quarta edição das Olimpíadas Indígenas do Évore 2020. Chegaram, aqui chegaram, três países chegaram. Olha o sapo, olha o jacaré, cuidado com esse bicho que ele gosta de mulher. Olha o sapo, olha o jacaré, cuidado com esse bicho que ele gosta de mulher. A onda vai...